Fala de Lima, bom dia, tudo bem? Ana Rafaela, como é que está? Tudo certo? Primeiramente quero agradecer pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho para ajudar a maior individual e coletiva do seu filho, a sua melhor aí, João Pedro, e espero que contribua muito, de verdade, essa análise para o seu futebol. Tá bom? Lembrando que o objetivo dessa análise é encontrar padrões, é encontrar padrões tanto positivos quanto a melhorar. Tá bom? Então, eu vou trabalhar com o máximo de sinceridade possível, eu entendo que a relação comercial, ela vem depois da relação humana. Tá? Então, dentro dessa relação que a gente vai fazer aqui, eu vou trabalhar com muita transparência, muita sinceridade, para que você seja o maior beneficiado, João Pedro. Tá? Não adianta nada eu trazer uma análise para cá e diga, tu foi bem demais isso aqui, tu é fera, tu é o melhor do Brasil, e quando, na verdade, você tem muitas coisas a melhorar, e eu escondo isso só para agradar. Isso não seria um trabalho honesto, não seria justo com vocês, e não é assim que eu trabalho. Tá bom? Então, vamos diretamente ao ponto, vamos falar desse jogo, que foi um jogo difícil para a gente, era um jogo onde a gente sabia que o adversário era superior, mas, ao mesmo tempo, era um jogo que a gente jogava com muita tranquilidade, por a gente não ter a responsabilidade de vencer. Então, vamos lá para as correções. Tá bom? O primeiro ponto que eu quero falar contigo, João Pedro, é sobre a vigilância ao atacante. Tá? Então, eu vou soltar aqui o lance, para você dar uma olhadinha. No momento que a bola vem, tá? Você se encontra nessa posição, a gente está jogando naquele 2-3-1, você jogando como beirada, pelo lado direito, e nesse momento aqui, o adversário descapa, e você não está vigiando ele. Tá? Então, cuidado com esse tipo de situação, porque, como é uma marcação em bloco médio, você precisa estar, pelo menos aqui, entre a linha dos meias e atacantes, e a linha dos zagueiros. Tá? Lógico, você não vai precisar baixar, nessa situação, você não precisa baixar e ir até o final lá, porque se você baixar muito, o adversário anda com bola. Mas, encontrar uma posição melhor, onde você consiga, chegar lá no adversário, caso a bola vá lá nele, para não sobrecarregar tanto o, o, o camisa 8 ali no caso, né? Então, é disso que eu estou falando, João Pedro, nessa situação, você está aqui como 7, né? Se esse cara conduz aqui a bola, e você estiver muito baixo, esse cara consegue finalizar no gol, né? ele vai criar uma descompensação na nossa defesa, porque o 10 vai ter que ir demais aqui, e aí a gente só vai ter um, contra um desse meio, o 9 já vai estar batido, porque é comando nosso, né? Bater, e aí, pode ter uma virada de jogo, onde a gente vai sobrecarregar, o 5, tá bom? Beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, o que a gente quer de você, é que, você, vigie esse cara, né? Mas não vá até o fundo não, tá bom? E sempre fechando o meio, certo? Sempre estando na linha da bola, para que essa bola não entre, pô, pela janela, né? Entre o 10 e o 7, ou entre o 7 e o 8 aqui, tá certo? Um outro lance desse, para reforçar essa situação, ó, quando você olha esse cara aí, já está longe, você procura vigiar ele, né? Só que não acontece nada, agora, detalhe, essa vigilância, ela só tem que ser antes, ela não tem que ser quando o jogo já está balançado, primeiro baixa tudo, vem aqui no intervalo entre, entre as duas últimas linhas, e depois sim, você confere se está atrás de você, ó, quando a bola vai entrar aqui, preste atenção, ó, entrou, pressão, cuidado, para esse cara nunca estar atrás de você, nunca estar atrás de você, não fique observando só o jogo, observe, onde está a bola, observe o jogo todo, a bola, às vezes, ela nos hipnotiza, hipnotiza o jogador, faz o jogador ficar olhando só para onde ela está, e você como jogador, quem faz isso é a TV, você olha o jogo todo, você observa tudo que está ao teu redor, próximo lance, melhorar a tática individual defensiva, é a postura, tá, João Pedro, muito em pé, muito de frente para o adversário, ele vai, ele vai ter facilidade, de, de driblar você, se você estiver, nesse tipo de postura, mais uma vez, inclusive foi uma coisa que o Samuel falou ontem, para você no treino, no treino de segunda-feira, não sei quando você vai assistir esse vídeo, tá, de novo, vai lá, muito de frente, os pés paralelos, vai ser driblar, tá, então, melhora, faz a correção que o Samuel te explicou, passou para você, leva isso para treino, leva isso para jogo, que você corrige, aqui é uma decisão, de primeiro texto, né, que é muito importante, cara, tu não, tu não fazer isso, né, mas olha só, o que a gente quer que você faça, é o tipo de situação, que, ou você, ou você arrisca o passo para frente, ou esse passo tem que ser aqui, ó, por cima, esse passo por baixo, facilita demais a marcação, além do mais, né, eu até esqueci de comentar aqui, é um tipo de situação, ó, que você tem que proteger a bola, então, se o adversário está do teu lado direito, e você está conduzindo com o pé direito, ela está, a bola está mais perto do adversário, então, ele vai tomar de, então, ele tem mais chance de tomar de você, e outra, você não abre o braço, você não abre o braço, para proteger a bola, ó, o tempo todo com o braço baixo, aí o adversário sente facilidade, para invadir a tua área de ação, invadir o teu raio de ação, entendeu, então, ele vai invadir, ele vai, ele vai conseguir, entrar no teu raio de ação, porque simplesmente, tu está com o braço encolhido, então, abre o braço, aqui, joga ele para longe, o teu, da ponta do teu dedo, para o teu ombro, é mais ou menos um metro, entendeu, é mais ou menos um metro, então, é um metro, que tu deixa ele longe, para que você possa conduzir, e outro, você pode aumentar isso, para um metro e meio, dois metros, se você colocar a bola, do seu lado esquerdo, entendeu, mas o principal ponto, é a decisão, não faça a virada, no meio, por baixo, ou faz ela por cima, ou dá na frente, essa bola, entendeu, ou na melhor das hipóteses, se tiver ele, dá no goleiro, para ele, porque aí, a gente vai circular, essa bola por fora, da marcação, para a gente chegar aqui, é o mesmo, é o mesmo destino, né, que é chegar aqui, o destino é aqui, porém, a gente vai fazer, de uma forma mais segura, que é por trás da marcação, usando o cinco, usando o goleiro, tá, então, decide melhor, e protege melhor, a tua área de ação, uma nova situação, de decisão aqui, vamos ver, pronto, aqui, decisão, não era a melhor decisão, a melhor decisão, era começar o jogo, para a extensão, no cinco, que estava sozinho, você ganha a primeira, a segunda bola, e já podia fazer o passo, nele lá, por quê? Eu entendi a tua ideia, de acelerar, porém, o cara já estava tirando o passo, né, já estava tirando o passo, então, ameaçava o passo na profundidade, atrasava a decisão, do teu marcador direto, e encontrava o passo atrás, entendeu? uma outra situação, de tomada de decisão, vamos ver agora aqui, como é que vai ser, ó, aqui assim, de novo, em relação a, a proteção, vê que o cara consegue invadir o teu espaço, ó, por quê? Olha como o teu braço está encolhido, o cara amassa o teu braço, no teu próprio corpo, e consegue dividir a bola com você, tá? Então, aqui é um tipo de situação, que você ganha a bola, né, e aqui podia ter protegido, a bola, ao invés de já tentar um novo ataque, entendeu? Então, e por que você não consegue proteger? Porque mais uma vez, você está com o braço encolhido, abre esse braço, ganha dois metros de distância, entre a bola, e o adversário tem que ter esses dois metros, para que você possa ter, você possa manter a posse, e dar um ataque melhor para a gente, tá bom? Vamos para a outra aqui. Cara, isso aqui é o principal ponto, que eu quero que tu desenvolva, João Pedro, abre a tua passada no jogo, meu filho, a tua passada é muito curtinha no jogo, velho, olha lá, vamos identificar você primeiro, olha aqui, olha como você vem voltando, você está bem aqui, a tua passada é muito pequenininha no jogo, olha como você vai, você vai no trotezinho, abre a passada, olha a diferença aqui de passada do Leandro para você, olha onde vai a perna do Leandro, olha onde vai a sua, percebe a diferença? Olha, e olha que a perna do Leandro é mais curta que a tua, então abre passada, quando tu abre passada aqui, aí tu consegue chegar, mas entenda uma coisa, se nesse tipo de lance, nesse tipo de lance, a gente está defendendo, não é uma transição, você ainda está correndo de frente para o nosso gol, é porque alguma coisa está errada, é porque tu está atrasado, então, abre passada mais cedo, garante a proteção desse espaço aqui, e depois tu descansa, entendeu? E em tudo que tu for fazer, meu irmão, abre a passada, seja mais forte, acelera, acelera para você ganhar tempo, e ajudar com a equipe, tanto com bola, quanto sem bola, o lance do drible que você leva, do Enzo, é exatamente a mesma coisa, você leva o drible e vem na passadinha, passadinha curtinha, olha lá, curtinho, aí curtinho de novo, devagarzinho, aí é driblado, aí vai andando de novo, devagarzinho, não cara, não, acelera, abre a passada, tu tem a passada larga, tu tem potencial para ser maior, muito rápido cara, tá bom? Outro lance de abertura de passada, ó, passadinha de novo, esse lance aqui, eu quero ponderar, uma coisa, eu quero levar em consideração uma coisa, eu acredito que você deva estar aqui sim, porque se ele está muito afundado, quem vai estourar aqui é o zagueiro, e você vem por dentro, mas olha como você vem por dentro, muito lento, tanto que a bola entra lá, então quando o zagueiro for bater lá com beirada, você já tem que vir na passada forte para fechar aqui essa janela, a bola velho, entendeu? entendeu? perdemos a bola, tivemos que correr para trás, corre abrindo a passada, cara, e mais o lance de abertura de passada, anda lá, ó, devagarzinho, lentinho, mais cedo, olha só, o cara conseguiu entrar aqui, receber esse passe, ele flutou na tua costa, porque, você veio lento, olha a diferença da corrida dele para a tua, olha de onde ele vem, olha de onde ele vem, entendeu? então, resumindo o que a gente viu hoje, a gente falou, sobre vigilância ao atacante, a gente falou, sobre melhorar, a tática individual defensiva, deixar os pés em diagonais, né, falamos, sobre, decisão, decisões melhores no jogo, proteção de bola, e abertura de passada, eu quero que a próxima análise, a gente fale de coisas boas, que você fez no jogo, você teve uma, você teve uma decisão, só de destaque, nesse jogo, que foi aquele passo, né, na decisão, você decidiu bem, né, para a gente amar o contra-ataque, ok, mas você viu, quantas correções a gente fez, então, eu quero ter, eu quero trazer vídeos aqui, que tem a maior quantidade, de, de, elogios, né, do que de correções, as correções, sempre vão estar presentes, mas, quanto menor, elas precisarem ser feitas, é porque mais, mais você está evoluindo, tá bom, meu irmão? Rafael, obrigado pela confiança, e, até a próxima.